As emoções do Fla-Flu decisivo, da arquibancada, da geral, de dentro do campo. O Globo Esporte acompanhou todos os lances do jogão de ontem no Maracanã. Nós estamos aqui no Maracanã para a decisão do Fla-Flu. Bom, eu sou fluminense, mas eu não estou aqui só para torcer pelo meu time. Mas, para mostrar a vocês o que pode acontecer quando uma mulher decide vir sozinha assistir a um jogo como esse. Eu estou com o microfone sem fio e o cinegrafista Ricardo Strauss vai ficar me acompanhando durante todo o jogo. Com a câmera a uns 150 metros de distância. E eu vou começar lá pela torcida do Flamengo. Eu quero dar esse galo para o Zagalo. Esse galo é para dar para o Zagalo. Eu sou o Pira. Pira da onde? Pira de ramo. É isso aí. O que é isso? Eu tenho permanente. Bom, eu já estou aqui na torcida do Flamengo. E agora eu vou sentar lá no meio. Eu só quero ver o que vai me acontecer. Dá para eu sentar por aí? Dá? Posso sentar por aí? Tem gente? Dá para eu sentar por aí? Dá? Um grande jogo, um grande Fla-Flu. Eu sou Geraldino. Deiro dezoito anos de idade. Dá para ver o jogo bem daqui? Dá, dá. Está melhor que na arquibacada só tem índio. Só tem malufista. Já vou vir para cá sozinha, né? Você vai enfrentar. Seis jogadores do Flamengo na área. Lá estão Leandro e Moussen. Tá, que de cabeça, Paulo. Vitor Baileiro põe para fora. O Nunes foi lá embaixo para meter a cabeça na bola. Lá 100 mil e é Flamengo. Eu sou Flamengo. Eu sou Flamengo. Eu também sou. Então, zero a zero. Você veio sozinho aqui para o Maracanã? Você veio sozinho aqui para o Maracanã? Ah, não. Você veio sozinho. Você veio? Flamengo tem pressa. Quando o Alberto tentou o lançamento com as mãos para o Adilho. O Adilho ficou no chão. E o Zé Roberto parte aí para cima de alguém. Ele não tinha pitado nada. Ele não tinha pitado nada. Ele tinha mandado o Lúcio prosseguir. O Duílio entendeu que ele tinha marcado a falta. Pegou a porra com a mão. Deve levantar e para o Maracanã. É que é. Amanhã não vamos engolir nem um peru, hein? Vale até bater direto. Jogo na direção do gol. Toca de cabeça. Gol! Vamos engolir nem um peru, hein? Você é o Maricor também? Não sei que viu o gol aí. Não sei para ver nada, Marcelo. Tem um gol de baixinho, morro. Viu o gol, Marcelo? Não vi nada. Se eu vier a basearista, eu me levantar e já vai no ar. Viu o gol. E o pior de tudo isso é que eu sou fluminense. Bem que você falou, né? Que ia ser dois a um. O gol. Não vai para a cobrança. O Leandro fez sinal aqui de trás para ele bater forte. Partiu o bom. O gol. O gol foi nela. O gol foi nela. Quando o corte é feito, o Zé Roberto ergue o braço direito. Aponta o centro do campo, determinando o final do primeiro tempo. O primeiro tempo do jogo acabou. Eu fiquei aqui na torcida do Flamengo, mas o pessoal não quis um papo comigo, não. O jogo está difícil. Afinal, isso aqui é uma decisão de um campeonato. Eu agora vou lá para a torcida do Flamengo para saber como é que estão as coisas por lá. Vamos para 45 minutos de muita emoção. Vamos curtir juntos todas essas emoções. Vamos curtir juntos todas essas emoções. O gol vai passando. Tem cruzamento. Vai subir no Washington. Azul! E a bola para ele. Ele chegou atrasado. O que foi aqui? Porque o jogo da geral não está bom, não? Acho que é uma calamidade uma situação dessa. É um esporte do povo e uma geral, uma mil cruzeira. Não é vergonha isso. Aí do milho trabalha. Lançamento para a área. Olha o Romerito. Olha a chance. Pé direito. Bateu. A esquerda do gol de filhão. Quem ganhar hoje é campeão do turno. Você não quer nem falar. Eu não estou nervoso porque eles estão perdendo. Você não quer nem falar. Aí Helder recebe limpa. Moser parte à sua direita. Partiu de vontade. Bola tocada por cima. Parte o Moser. Paulo Vitor. Sai de forma sensacional. Mas vai sair um gol. Vai partir o Moser. Tita deixou realmente para o Moser. Vai no capricho. Pé direito. Lançou. Buscou na trave. Flamengo insiste. O jogo nem acabou aqui. Está indo embora já? Está indo embora. Não tem condições de ver o jogo aqui. Pagou mil cruzeira e está indo embora? Paguei mil cruzeira e está indo embora. Sabe o que vai estar me parando aqui? Porque se eu puder ir para sentar do teu lado. Porque nós somos quase as únicas mulheres que tem aqui. Você veio sozinho também? Eu vi sozinho. Ô Paulo Vitor. Maravilha. Fala aí. Adilho. Grosamento para a área. Tita tentou. Tebeto. Brigou por ela. Pou Adilho. Pé direito. Bateu. Colocou na trave. É possível pegar mais na pressão e o alto subir com tudo. E puder ir e empurrar o time. Eu já falei já com o Paulo Vitor. Vai para onde? Vê para casa. Não vai para onde. Vamos acabando. Vamos se não for a dona Nostra. Eu queria o pessoal do cliente da barba. Se você quiser sair comigo, a gente sabe. Ah, obrigada. Anote o tempo. 42, 50 segundos neste segundo tempo. Fluminense insiste. A bola é recuada. Fijão se esforça para evitar a saída pela linha de fundo. A galera gosta. Você deixaria sua filha, por exemplo, de sozinho? Adilho faz o domínio. Arrisca de longe. 45 e 20. Zé Roberto vai se encaminhando para o Paulo Vitor da toda a pinta. Ele que vai pedir a bola. Doínio vai pedir descontos. Zé Roberto rádio pede para ele colocar a bola no chão. Pegou o Zé Roberto. Erguei o braço. Flamengo. Final de jogo. O Flamengo é campeão da Taça Parabara em 1984. O jogo acabou. E essa experiência que eu passei aqui valeu a pena. Ninguém me perguntou. Na verdade, estava todo mundo interessado mesmo em ver o jogo. E eu acho que toda mulher tem mais a que vir aqui quando tiver vontade. Eu só estou triste mesmo que o meu time, o Fluminense, perdeu. Está aqui o Zagal. Muita gente não acreditava. Está muito emocionado, o Zagal. Muito emocionado. Ele não tem realmente condições de falar. Está bastante emocionado. E aí a Taça erguida. A festa que continua no gramado. Adílio fez o único gol do Fla-Flu. Deu a vitória ao Flamengo. Conquistou a Taça Guanabara. Terminou como artilheiro. E veio rapidinho para aqui, para a Cruzada. Onde é a origem dele. Adílio, você hoje é o homem mais importante para a nação rubro-negra. Como é que você está se sentindo? É, fico muito satisfeito em saber que hoje o Flamengo conquistou o seu título. Já que nós sonhávamos muito em retornar a conquistar o título máximo, que é o Campeonato Carioca. E nós conseguimos hoje, vencendo o Fluminense a uma boa equipe. E eu consegui marcar o gol. Vale até bater direto. Jogo na direção do gol. Toque de cabeça. Gol! E eu consegui marcar o gol. 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 Obrigado.